Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com mais uma dica incrível que eu adoro, uso sempre. Como vocês viram aí na descrição do vídeo, shampoo caseiro de coco para dar adeus aos cabelos ressecados e quebradiços. Isso mesmo. Eu tenho um vídeo aqui no canal, já mais ou menos há um ano que eu venho usando esse shampoo, vou deixar o link aqui, que é um shampoo de coco contra a queda. E comigo funcionou super bem, eu usei ele por mais de um ano. Agora eu parei e estou usando esse shampoo novo aí há mais ou menos 4, 5 meses. Eu e meu esposo sempre usamos o shampoo caseiro. Já tem mais ou menos, gente, uns dois anos que eu não compro shampoo no mercado. Eu sempre utilizo o shampoo caseiro que eu mesma faço. E é incrível, muito bom, funciona muito bem. Como vocês viram, eu fiz luzes no meu cabelo e agora o meu cabelo está natural, não tem chapinha, não tem progressiva, não tem química. A química que tem aqui, na verdade, é de luzes, mas alisamento, essas coisas não tem mais. E como eu fiz as luzes no meu cabelo, para deixá-lo um pouco mais claro, ele ressecou demais, muito mesmo. Ficou muito ressecado, ficou horrível e ficou todo quebradiço. Eu acho que é natural mesmo das luzes, quem tem luzes sabe. E além do meu cabelo ser já um cabelo enrolado, já seco, eu fiz as luzes, piorou. Aí então eu fiz esse shampoo, esse que está aqui. Eu estou com o vidro aqui, gente, que eu quero mostrar para vocês a consistência dele, que é maravilhosa. Você pode substituir sem medo o shampoo do supermercado. Eu uso esse shampoo aqui todos os dias. Quer dizer, todos os dias não. Eu costumo lavar meu cabelo um dia sim, um dia não. Mas o meu esposo usa todo dia. Só tenha cuidado para quem tem cabelo oleoso, porque como ele é para cabelos ressecado e quebradiço, ele vai deixar o seu cabelo um pouco mais oleoso, mais brilho, mais sedoso. Então, quem tem o cabelo oleoso, eu não indico usar esse shampoo aqui, porque pode deixar o seu couro cabeludo mais oleoso ainda. Eu vou colocar aqui na palma da mão, ó, para vocês verem. Olha só, super consistente, tá, ó. É um shampoo bem consistente mesmo. Quando você está lavando o cabelo, ele não faz muita espuma, assim, demais, mas ele em sabor legal. E na hora que você está lavando o seu cabelo, você já sente o seu cabelo mais hidratado, mais macio, saudável. É um shampoo maravilhoso. Você não vai gastar mais que 5 reais para fazer um vidro de shampoo desse. Então, vale muito a pena fazer. Funciona muito bem, hidrata muito bem os cabelos. Gente, pode fazer sem medo nenhum, tá? Então, vamos lá agora conferir aí esse passo a passo de como você está fazendo esse shampoo para dar adeus aos cabelos quebradiços e ressecados. Vamos lá conferir. Os ingredientes que a gente vai utilizar vai ser uma barrinha de sabão de coco, tem que ser o Dove, gente, o sabonete Dove de coco, porque ele é bastante hidratante. Não vai usar um Lux, nem uma outra marca. Tem que ser o sabonete Dove, porque ele tem um quarto de hidratante. Então, ele vai ajudar na hidratação dos fios. Aqui é 300 ml de água. Vamos estar utilizando o hortelã. A gente vai utilizar o hortelã porque ele pode ser usado como um tônico capilar, porque ele tem a função bactericida, fortalece o cabelo e ajuda também na estimulação do crescimento saudável dos fios. Então, o hortelã é ódio. Vamos estar utilizando uma colherzinha assim de chá do Alecrim. O Alecrim, ele é muito conhecido por estimular o crescimento saudável dos cabelos, ajuda a combater a queda e também tem ação anti-inflamatória e antisséptica. Por isso, ele pode ser usado como tônico capilar para tratar o couro cabeludo. Então, a gente vai estar também utilizando o Alecrim. Além do Alecrim, nós vamos estar utilizando uma colherzinha do óleo de coco. Esse é o óleo de coco da Naturré, mas você também encontra aqueles coco da copa, que ele é em pasta. Você pode estar utilizando ele também, não tem nenhum problema. O óleo de coco, ele é muito bom porque ele ajuda ao shampoo, aos outros ingredientes, penetrar no fio capilar com mais facilidade. Ele tem uma hidratação muito potente. Então, ele é muito bom, o óleo de coco para a hidratação dos cabelos, dos fios. Vamos agora no passo a passo de como fazer esse shampoo. Aqui no fogão, a gente vai acrescentar em uma caneca 300 ml de água e vamos adicionar as folhinhas de hortelã e uma colherzinha de chá do Alecrim. Vamos tampar e aguardar a fervura por 2 a 3 minutinhos depois que começar a ferver. Pronto, pessoal. Agora que já levantou a fervura, vou desligar o meu fogo e vou coar esse líquido aqui. Eu vou coar aqui nesse potinho transparente para vocês verem. Ó, fica um chazinho mesmo. Depois que eu já coei tudo direitinho, eu vou voltar aqui para o meu recipiente. Ele ainda é quente e eu vou adicionar o meu sabonete Dove já ralado para dissolver rapidinho. Ó, agora eu vou mexer bem até esse sabonete se desfazer por completo. É sempre mexendo e mexendo até ele dissolver por completo. Sai todos esses pedacinhos de sabão que está aqui. Bom, pessoal, agora que ele já derreteu todo o sabão, chegou a fazer um pouquinho de esfuma. Eu vou aguardar ele esfriar, abaixar um pouquinho essa temperatura aqui para eu estar colocando o óleo de coco. Bom, pessoal, agora que o meu shampoo já esfriou um pouco mais, já está mais frio, eu vou acrescentar uma colherzinha do óleo de coco. Vocês percebem, ó, que está ralo? Porque ele ainda não esfriou por completo. Eu vou aguardar esse shampoo esfriar por mais ou menos de 4 a 5 horas e eu volto para mostrar para vocês o resultado final e colocar num pote de shampoo. Aí vocês vão ver que ele vai ficar bem, mas bem consistente mesmo. Eu poderia já, para facilitar para mim, colocar no vidro de shampoo. Agora, porque já está mais fácil. Ele ainda está meio morninho. Mas como eu quero mostrar para vocês que ele fica bem consistente, eu vou esperar que ele esfrie aqui mesmo nessa embalagem. Bom, pessoal, olhem só, já passou 3 horas e olha só como ele está grosso. Olhem. Eu vou mexer ele aqui um pouquinho para ficar um pouquinho mais molinho, mas depois que ele esfria completamente, ele fica bem consistente. Aí, toda vez que a gente for usar o nosso shampoo, a gente tem que agitar bem o potinho. Mas como vocês podem ver, ó, fica bem consistente. Fica ótimo a consistência. Aí agora eu vou pegar ele e vou colocar no meu potinho, no meu frasquinho de shampoo. E vou usar normalmente como eu uso, usaria aquele shampoo que a gente compra no mercado. Eu não vivo sem shampoo caseiro, gente. Eu sempre uso shampoo caseiro. Acaba um, eu faço outro. Eu tenho uma receita aí no canal antes que eu mostrei para vocês. Eu parei de usar ele, deve ter uns 4 meses e estou usando esse daqui. Mas já, já, eu já vou trocar também a minha receita para o meu cabelo não acostumar sempre com o mesmo shampoo. Bom, essa aí é a dica. Então, espero que vocês gostem. E aí, pessoal? Gostou desse vídeo? Gostou dessa dica? Viu como é fácil, barato? E vocês façam e testem. Deixa aí no comentário o que você achou, se você fez, se gostou, se deu resultado aí no seu cabelo. Eu, particularmente, estou amando. Não vivo sem um shampoo caseiro de jeito nenhum. Gente, só lembrando para vocês, e shampoo não faz milagre. Para você ter um cabelo hidratado, faça uma hidratação ao menos uma vez por semana. Uma vez só. Não precisa você fazer todo dia, nem a cada 3 dias. No mínimo, uma vez por semana você já vai ter um resultado legal. Beijão para você. Aproveita bastante esse shampoo. Depois me conta aqui nos comentários. Tchau. 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 Tchau.